Oi, gente! Boa noite! Uma ótima terça-feira. Estamos aqui esperando as pessoas entrarem. Boa noite, gente! Olá, querida! Boa noite! Seja bem-vinda! Uma ótima terça-feira para vocês. Espero que tenha sido um ótimo dia. Estamos aqui para dar início para a nossa live. Hoje a gente tem uma convidada muito especial. Que é a Samanta Bozolo. O nosso tema de hoje é Flow You na gestação. A Sam já vai entrar daqui a pouquinho aqui. Como gestante, ela está só indo beber uma aguinha. Já me deu um hello. E para quem está entrando pela primeira vez nas nossas lives de terça-feira, essas lives têm acontecido desde o início do ano. Sempre às terças-feiras, aqui no meu Instagram. E a gente tem falado bastante sobre temas referentes à saúde da mulher. Especificamente nessa fase que a gente considera tão especial, que é a gestação, parto e porpério. Então, hoje em dia, a gente está cada vez mais, como eu posso dizer, a gente está se apoderando cada vez mais dessa possibilidade de um parto, de um novo olhar sobre esse parto, de um novo olhar sobre esse corpo feminino e sobre a potência do parir, né? E como acompanhar as mulheres nessa fase? Como a gente pode dar informação, dar consciência sobre o próprio corpo, dar ferramentas para elas entrarem nessa jornada da maternidade, né? Então, eu sempre digo que trabalhar com a mulher nesse momento tão especial da vida delas é tão mágico, porque a gente não está só cuidando de uma mulher, né? A gente está cuidando também de um ser que está em desenvolvimento, né? Dessa bênção que é a vida. Então, nós temos que ser profissionais muito bem capacitados nesse intuito de dar um melhor atendimento, éticos, respeitosos, amorosos, acolhedores, né? Quando a gente está falando de gestação, parto e porpério, a gente está pensando não somente numa questão de cuidado, mas como profissional de saúde que somos, eu sou fisioterapeuta e tenho esse olhar como fisioterapeuta, mas também como seres humanos, né? Como nós, como seres humanos, vamos cuidar de um corpo que está gestando uma nova vida? Então, é de uma responsabilidade ao mesmo tempo de uma magia, porque eu realmente acho muito mágico e agradeço muitíssimo essa possibilidade de trabalhar com as mulheres nesse contexto. Boa noite, Gil, minha querida, que bom ver você por aqui. Boa noite às pessoas que estão entrando. Para quem está entrando pela primeira vez, eu sou Valéria Mauriz, fisioterapeuta, trabalho com pilates e com gerotonic, e nos últimos tempos eu tenho me aprofundado nesse universo da saúde da mulher, principalmente nessa fase maravilhosa que eu estava comentando aqui para quem já entrou, que é gestação, parto e porpério. E hoje a gente tem uma convidada muito especial, que é Samanta Bozolo, eu sempre confundo, gente, se é Bozolo ou Bozola, mas acho que é Bozolo, que vai falar sobre o flow will na gestação, né? E eu comecei essa live falando um pouco sobre esse momento mágico que é a gestação e que é o cuidar da mulher nessa fase da vida dela, né? E estou aguardando a Samanta que está grávida, que falou, olha, vou fazer um xixi e já veio, porque é isso, né? Esse organismo está totalmente alterado e quando a gente vai trabalhar com esse organismo que está na potência dele e que está passando por alterações metabólicas muito importantes, né? A gente tem que ter esse olhar diferenciado e esse entendimento da fisiologia. Então, como prescrever exercício para gestante, né? Ela vai explicar um pouquinho o que é essa roda, que é o flow will, que é uma roda do yoga, e como ela desenvolveu essa metodologia e por que a gente vai falar dessa roda nesse momento, nessa fase que o corpo está passando por transformações tão pertinentes, tão importantes, né? E como utilizá-lo? Por que a gente pode utilizar essa ferramenta? Como a gente tem falado aqui, né? A partir do momento que a gente pensa na gestação, a gente tem que ter esse entendimento de como eu vou trabalhar com essa mulher, porque é de uma grande responsabilidade, a gente tem que ter o conhecimento. E pra mim, trabalhar com gestante, a gente tem que ter, no mínimo, esse entendimento do que é a fisiologia da gestação, a fisiologia do exercício e como você vai impactar essa gestante conforme a prescrição de exercícios que você vai dar pra ela. E a Samanta chegou, deixa eu convidar ela aqui pra entrar. E vai explicar mais isso pra gente. Bem-vindo quem tá entrando. Gente, eu não sei ainda colocar essa coisa de... E aí! Chegou! Oiê! Tudo bom? Eba! Tudo bem, e você? Tudo jóia. Nossa, tá escura aqui a minha luz, né? Agora que eu tô vendo. Tá escuro, tá escuro a sua luz. Deixa eu mudar aqui o ângulo. E eu acho que tem a ver com a posição... Vou acender a outra luz, Que eu não tinha noção de que tava tão escuro Bom, gente Estamos aí com Samanta Gravidésima Quantas semanas? Trinta e duas semanas Val Ah, meu Deus Curaçulzinha Trinta e duas semanas Eu tô bem tranquila, viu Val? Tô bem tranquila Eu tô só incomodada Que tá escuro Eu tava dando aula agora no computador A iluminação tava um pouco diferente Eu vou ajustar aqui outro lugar Vai ficar um pouquinho melhor Tá, então Enquanto a Samanta tá ajustando aí Bem-vindo quem tá entrando O tema Da nossa live de hoje É flow e o na gestação A gente tem uma convidada Super especial Que é a Samanta Bozolo E que Sabia Eu sabia que ia confundir Eu fiz o o Fiz bem assim Eu sempre confundo se é Bozolo ou Bozola Samanta Bozola E que Isso E que tá aqui pra falar do flowil Na gestação Como vocês ouviram Samanta está na trigésima primeira semana No terceiro trimestre Tá se ajeitando aí E a gente vai falar sobre como trabalhar com uma gestante com essa ferramenta, né? Sam, você está mais confortável agora? Eu acho que o teu ângulo... Vê se melhorou O ângulo tá... É que a iluminação aqui na minha casa Não foi muito inteligente Quando eu escolhi Mas Mas tá tudo bem Que ficou melhor, né? Ficou Ficou, querida Tá Bom, tô muito feliz em te receber aqui A gente tem uma conexão muito especial Eu e Samanta Eu vou falar um pouquinho dessa conexão A Samanta a gente se conheceu Quando Samanta fez o curso de Pilates na gestação comigo O ano passado na TC Pilates Mais ou menos um ano atrás, né? É, foi mais ou menos um ano Na verdade a gente já tinha se encontrado num outro curso antes, né? Mas a gente não chegou a ter uma interação mais profunda Como foi quando eu fiz o curso de Pilates na gestação e por perto de você Isso A gente se conheceu no curso do Garuda Com o James, da Silva Isso, agora lembrei Isso Foi em 2018 Isso E aí ela fez o curso Pilates na gestação comigo E a gente realmente foi muito curioso Porque foi assim Enquanto no Garuda a gente não teve nenhuma interação No curso Pilates na gestação A gente meio que deu uma empatia imediata E a Samanta veio falar comigo que ela tinha a intenção O desejo de engravidar Enfim, e aí pouco depois aconteceu, né? A gestação, a gravidez Meio o positivo da gravidez do Léo E ela me contou E a gente tá muito trocando muitas coisas Mas a gente tá aqui pra falar do Flowil E então, Sam Fala um pouquinho pra o pessoal que tá entrando Que não conhece aqui do meu canal O que que é o Flowil? Deixa eu pegar Como eu estava preparada pra ficar ali Eu levei a rodinha pra lá Então vou buscar ela Cabeça de gestão de festa, hein? Ai, gente Toda vez eu pego com essa iluminação aqui em casa Bom, então vamos lá Pra quem não conhece, Flowil é o nome de um trabalho que eu desenvolvi De uma metodologia que eu desenvolvi Utilizando este aparelho circular Que se chama Yoga Will Tá? Na tradução, roda de yoga Tá? Esse aparelho aqui Ele na verdade já existia antes Ele foi desenvolvido por mestres de yoga em Nova York No ano de 2014 E até então, nessa época, 2014 Ele era muito utilizado por praticantes de yoga Então a gente não via Outros perfis, outros públicos utilizando E quando foi em 2015 Que eu vim morar aqui em São Paulo Aí eu comecei a trabalhar no TC Pelartes Da G e da Vivi Que é a escola onde eu fiz a minha segunda formação No método Eu já trabalhava com Pelartes antes Mas nessa ocasião eu fiz a minha segunda formação Conheci elas E acabei entrando pra equipe E nesse mesmo ano A G e a Vivi Elas estão sempre de olho nas coisas que estão acontecendo mundo afora, né? E a G, ela tem formação em yoga Ela acompanha muito a comunidade do yoga E ela viu que as pessoas estavam utilizando esse aparelho, né? E naquela ocasião A gente tinha também um parceiro de materiais esportivos Então a gente tinha a possibilidade de trazer De acessar esse material através desse parceiro E então a G e a Vivi me convidaram Pra desenvolver um projeto com esta roda, né? Ainda não tinha nome esse projeto Não tinha nada Foi bem assim Samanta, você tá afim de desenvolver algo novo? E nem pestanejei Aceitei esse convite E foi bem assim No finalzinho do ano Um pouco antes do Natal Eu falo que foi meu presente de Natal E que eu tive esse acesso A primeira roda, né? Que chegou no Brasil E aí a partir de então Eu comecei a estudar esse aparelho Pra ver Tudo que seria possível de trabalhar Com ele Mas também De uma forma muito segura Respeitosa com os clientes E acessível Pras pessoas, né? Porque a gente acredita Muito de que O movimento Ele traz Felicidade O movimento Ele traz Renovação Então Como que eu vou Através Desse aparelho Tentar levar Essas sensações Essa Essa energia Pras pessoas Então eu fiquei estudando Esse material Porque tem que ser acessível É pra todo mundo, né? Só fazendo um parênteses aqui, gente Porque Primeiro de tudo A Samanda Falou Ah, porque é a Gê A Vivi E aí muitas vezes É porque é tão Tão normal Pra ela É a Gê Burak E a Viviane Vales Donas da TC Pilates Em São Paulo Só pra contextualizar Porque pra ela É uma coisa assim Tipo Super natural Mas pra falar Pra as pessoas Quem são as duas Empresárias Que ela tá Relatando, né? E sobre essa situação Também Porque Como ela comentou Se chama Roda do Yoga Né? E era feita Ela no primeiro momento Tava muito Muito É É É É É É É A 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 Asanas Do Yoga Né? Essa foi O desenvolvimento Dessa roda Pra esse apoio Como Muitas vezes A gente tem Pra quem conhece Yoga Como A Yengar Yoga Utiliza Props Eles chamam isso Props Para apoiar Os asanas Né? A roda Ela entrou Com essa situação De uma De um apoio Para estabilizar Os asanas Mas Quando A Samanta Pegou Essa roda Na realidade Ela pegou Com o intuito De Transformativo Não De ficar Fixado No Yoga Mas Assim De atingir Todos os públicos Né Sam? Exatamente E Por exemplo Na época Tava O meu Capuchete De trabalho É o Método Pilates Mas Eu sou Formada Em Educação Física Tenho Bagagem Também Na dança Né? Eu sou Ex-bailarina Então Eu quis Quando eu tive Esse primeiro Contato Com a roda Porque eu fui Explorando ela De forma Espontânea Na verdade Não de forma Muito Direcionada Né? Às vezes Claro Como o meu Carro-chefe É o Pilates Hoje em dia Eu pensava Muito em Como trazer Alguma coisa Que eu Tenho do Pilates Aqui com a roda O que vai fazer Sentido Trazer Fazer Essa associação Do Pilates Com a roda Mas eu também Trouxe muitos elementos Que são da dança Eu trouxe elementos Do crossfit Por exemplo Que é uma das práticas Que eu Fazia na época Então A minha ideia Foi pensar Em exercícios Que possam Beneficiar Qualquer tipo De público Né? E não Restringindo Também A nome De exercícios De Pilates Porque eu estava Porque eu trabalho Muito com Pilates Mas A ideia Realmente é trazer Para todo mundo Né? E para todos os públicos Então eu trabalho Com idosos Então por que Que o idoso Não vai usar Essa roda Ele vai usar Também essa roda Então eu trabalho Com um público Que tem patologia De coluna Essa pessoa Vai ter acesso A esse material Eu trabalho Com uma pessoa Que tem Um foco Num condicionamento físico Então eu vou Também com essa roda Atender os objetivos dela Então para diferentes Perfis Diferentes públicos Eu vou trabalhar Com ela E atendendo As suas necessidades Né? Os seus objetivos Né? E é isso Então trabalhando Com diversos Perfis Com diversos públicos E sendo Acessível Né? Para ser uma prática Possível Para todo mundo Né? Evitando Frustrações Né? Ah, então por que Que uma pessoa Faz aquilo Eu não faço Não Então é para todo mundo Foi assim que surgiu A ideia Da metodologia Com o Will Né? E as primeiras Experiências Inclusive foram Com os alunos Do estúdio Né? Então comigo E com os alunos Do estúdio Eu fui explorando Esse material Com os alunos E isso me ajudou Também a ter uma visão De o que é Acessível E o que não é Então me ajudou Bastante na elaboração Desse material Da metodologia Flow Tá Então a gente pode dizer Sam A metodologia Flow Ela é influenciada Pelo yoga Pela dança Pelo pilates Pelas práticas esportivas Como o crossfit Mas Que ela tem Como base Um trabalho Inclusivo Né? Ela não é Uma roda Que tem Uma Como pré-requisito Uma questão Das pessoas Terem uma prática Anterior Né? Exatamente Né? É inclusivo E Qualquer pessoa Que nunca Utilizou a roda Né? É bem-vindo Na sua primeira experiência Uma pessoa Que é sedentária Nunca fez exercício Ah, quero começar A fazer exercícios Agora Eu posso Dar uma aula Inteirinha Uma hora De flow E pra essa pessoa Que é sedentária Que nunca fez exercício Na vida Né? Então Essa é a Proposta mesmo Que seja pra Todo mundo E Ela tem Como Ela tem assim Exercícios básicos Intermediários E avançados Ela tem uma progressão Né? Tem Tem uma progressão Então Por mais que Esse aparelho Seja uma base Instável Né? Vamos lá Uma roda Se é uma roda Ela tem um deslize Então ela Pode proporcionar Essa instabilidade Antroposterior Ela é estreita Tem 15 centímetros Ela pode Desequilibrar Para as laterais Então ela é Uma base Instável Porém Ela é feita De um material Que é bem firme Que é bem resistente É E que oferece Suporte Para o peso do corpo Então ao mesmo tempo Que ela tem O fator Instabilidade Que é associado Ao desafio Né? Ao desafiar A pessoa Ao tornar A prática Mais Eu até ia falar Difícil Mas difícil Não é a minha Palavra favorita Eu prefiro Desafiador mesmo Mas ela também Oferece suporte Ou seja Ela dá apoio Ela te dá Uma sustentação Ela te dá Um ponto de equilíbrio Então ela pode Favorecer realmente Esses dois caminhos O desafiar E o auxiliar Ela chega Nesses dois pontos Então eu consigo Explorar também Um repertório Que seja Para a base Intermediária Avançado Não só em relação Aos exercícios Mas os exercícios Também podem ser Modificados Para Torná-los Mais Para ser Uma progressão Ou uma regressão Então se eu estou Fazendo um exercício Muito conhecido Como por exemplo A ponte Aquela elevação De quadril Shoulder bridge Eu consigo Através desse exercício Pensar em Muitas Formas De trabalhar Seja para Desafiar Ou para auxiliar Eu já vi Por exemplo Pessoas com Difícil Todas De executar O Show No reformer Pensando no Método Pilates Uma pessoa Não conseguia Fazer A bridge A ponte Com os pés Na barra De pés Ela não estava Conseguindo fazer A subida Do quadril Mesmo com O carrinho Cada corpo É um corpo E tem os seus Acessos Para executar Os seus movimentos Mas a rola Ela permite Muito Isso Eu consigo Ajudar Uma pessoa A fazer algo Que ela talvez Não conseguiria Sozinha Ou num outro Acessório Ou num outro Aparelho Peculiaridade O seu estímulo Para o perceptivo Que é diferenciado Sam, você está travando Roda Ela também Pode proporcionar Essa acessibilidade Para E aí eu estou vendo Aqui, Val Tem um Ah, eu estou travando Está travada Agora Sam Alô Você está Você está travada Agora Você está travada Ah, voltou Está voltando Voltou 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 A internet Hoje Sam Agora Se travou De novo Oi Oi, Val Oi, Sam Oi, Sam Eu acho que é melhor Você sair E entrar De novo Talvez Sam Você está me ouvindo? Sam Você quer sair Você e entrar De novo? Ok Ela vai sair Entrar novamente Melhor Então, gente Uma coisa que eu achei Bem interessante Nessa metodologia Que a Samanta Desenvolveu Foi realmente Pegar esse aparato Que como eu expliquei Ele foi feito Para Apoio dos Asanas Né? No yoga E colocando E colocando Uns exercícios E adaptando E repensando Exercícios Que pudessem Estimular A prática Das pessoas De todas as idades Tá? E em todos os níveis Básico, intermediário E avançado Ela desenvolveu Uma metodologia Própria Ela tá entrando Aqui Daí ela vai Explicar melhor Pra vocês E é muito Interessante A metodologia E a questão Também É que a roda Ah, oi Oi Muito bem Até a luz Melhorou Pra entender É Então, você tava Falando que O aparelho Ele tanto Pode desafiar Como pode Regredir Que ele tem Essas Essas Esse dinamismo Né? Essas possibilidades Sim Tanto é que Numa mesma aula Por exemplo Eu posso até Claro que a gente Sempre tenta Homogeneizar Os grupos Né? Porque eu dou Muita aula em grupo Mas se eu tenho Uma pessoa Por exemplo Que eu posso Pensando no exemplo Do shoulder bridge Que eu tava citando Anteriormente Né? Da ponte sobre os ombros Eu consigo Trabalhar Desafiando um aluno E o outro Auxiliando Ao mesmo tempo Fazendo o mesmo exercício O mesmo repertório Eu pensei No mesmo esqueleto De aula E eu consigo Adequar a individualidade De cada um deles Né? Então Depende de como Eu organizo De como eu planejo Essa aula Se eu tivesse Por exemplo Com uma gestante Um idoso Um idoso E uma pessoa Sendo uma patologia Sem nenhum problema Se desafiando Pra executar O shoulder bridge Eu conseguiria Modificar o exercício Pra cada um deles Ali naquele mesmo esqueleto Pra respeitar O princípio Da individualidade De cada um deles Né? Então Isso que eu gosto Muito Né? Da roda Ela me permite Trabalhar Nessa forma E trazer No princípio Da fluidez Né? Que Eu não penso Em exercícios De forma isolada Dessa prática É Bem Contínua Meio coreografada Então A gente vai Emendando os exercícios Um no outro Durante a prática E até você E é bem integrativa É É integrativa E eu vou dar Até um exemplo Eu fui No início do ano Antes da pão estourar E eu dei aula Pro pessoal No Sesc Aulas abertas Um público Que é super Diversificado Então eu tinha ali Um idoso Eu tinha uma pessoa Eu tinha um moço Jovem De dois metros De altura Sem nenhum Problema de saúde Eu tinha Todo mundo ali Fazendo a mesma E levei o que? Umas Rodas E todo mundo Conseguiu fazer A mesma Val Eu acho que Travou Pra mim É Não Voltou Você voltou Eu tô aqui Você tá me vendo? Eu sei o que tá Travando Sua internet Tá travando Então gente O que a Samanta Tava falando É uma metodologia É uma metodologia Onde ela Executou exercícios De uma maneira De uma maneira Que ela pudesse Atendir todos Os grupos Não é um exercício Já pra uma pessoa Que tem uma prática Ou que seja Yoga Ou que tem um alongamento Ele é um exercício Justamente Para pessoas Que ela Que ela já Trabalhava Né? E que ela Quer dizer Que ela pode Estar na sala Comumente Com ela E ela vai Ajustar O trabalho Com a roda Para aquele corpo Quer dizer Respeitando Essa individualidade Hoje a internet Tá Tá A minha internet Tá Hoje realmente Bem difícil De manhã Eu tive dificuldade Para dar aula Eu tô alternando Entre a internet Do celular E a da casa Porque tá Tá realmente Instável hoje Bom Mas Aí Como eu expliquei Para vocês Eu vou entrar Na gestação Tá Samanta? Sim A gente se conheceu No curso Ela falou Que ela tinha O desejo De engravidar E ela começou Logo depois Do curso Postar uns Movimentos Com a roda Que eu falei Sam Isso é bem interessante Né? Isso é bem interessante Para a gestante Porque a roda Ela tem Um 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 tamanho Bacana Para a gente Ir para uma cócoras Para a gente Estimular um cócoras Por exemplo A roda Ela é um elemento Que cria muito Possibilidade de mobilidade Né? E quando a gente fala De exercício físico Na gestação A gente sempre diz Que o que a gestante Necessita É abrir espaço Né? É dar espaço Para o desenvolvimento Desse bebê E aí eu falei Samanta Isso é muito legal Para a gestante Né? E aí Ela está Grávida E como está sendo Essa sua prática Gestando? Então Prática de flow E o gestando É o que está Salvando A minha rotina De exercícios Durante a pia Porque Eu Engravidei Em dezembro Né? Eu descobri a gestação Em janeiro Bem no comecinho do ano E pouquíssimo tempo depois Né? Em março Estourou a pandemia Então Foi a minha prática Principal Praticamente Todos os dias Essa roda Comigo No meu corpo Me auxiliando Acho que Travou de novo É Eu te escuto Mas Aí Voltou Não é a primeira vez Que a gente faz Uma live juntas Que fica Travando Engraçado Voltou Jóia É Bom Mas vamos lá Então Essa roda Está assim Fazendo parte Do meu corpo Está me auxiliando Muito E Vai trabalhar Com gestantes Né? E Eu até cheguei A comentar isso Com gestantes Eu nunca Bem O como Trabalhar Com gestantes Porque É É Aquele Aquele Discurso Que Você conhece Que Ah Então Se você já Fazia exercício Você pode Você pode continuar Fazendo tudo Que você Fazia Não tinha Uma Uma especificidade Tão profunda Quanto aquela Que eu aprendia Com você Então Isso É Com gestantes E Tinha Tinha percebido Uma Tinha percebido Uma grande diferença No meu corpo Né? Quem me conhece Anteriormente Eu falo Desde que Eu Tive contato Com essa roda Eu Que sou uma pessoa Super Flexível Tive sempre Muita mobilidade E Eu consegui Desenvolver Essa mobilidade Essa Flexibilidade De forma Mais Harmoniosa E Ainda assim Evoluindo Melhorando Ela De forma Foi praticada Então Não que a Gestante Ela não vai Querer trabalhar Essa flexibilidade Profunda Como eu Buscava Antes Mas Essa mobilidade Essa criação De espaços Ela Realmente Ela acontece Uma roda E As posturas Que a gente Entra com a roda São muito Possíveis Para a gestante Cocora Estava citando Por exemplo Lembro Que eu Estava Discutando Foi muito Ao acaso Que eu Entrei Na roda E Naquele Momento Como que eu Poderia Ajudar Por exemplo Nessa mobilidade De tornozelo Quadril Organização De coluna Pensa Umas compreensões Até para Outros Públicos Como por exemplo O público De crossfit Uma postura Que você Você Realiza Esse agachamento Profundo Você tem Uma necessidade De uma postura Aberta Um peito Aberto Tem ombros Então Eu vi que Era possível A roda Auxiliar Pensando Naquele Público Num primeiro Momento Não veio Gestante Na cabeça Mas que Depois Da gestante Eu fui vendo Poxa Esse trabalho Que eu fiz Para a pessoa Com outro Perfil Com outro Objetivo Completamente Diferente Eu posso Adelar Também Esse mesmo Trabalho Para a gestante Um direcionamento Diferente Para a gestação E eu tenho Feito Muito Só em casa E eu estou Treinando Muito Tentologia Flow E tudo Adequando Para a gestação É uma prática Que está Me ajudando Muito A manter Passos Ainda mais Que dentro De casa Agora A gente fica Um pouco Mais cedo Mesmo E aí As posturas Começam A se fechar E a roda Ela tem Que ela foi Desenvolvida Para fazer A abertura Da postura Ela abre Muito o peito Essa linha Anteira Para a gestante É tão importante Então Ajudando muito A me Manter Dentro de casa Com uma postura Mê E eu Não pude Não fui Fazer Caminhadas Que era um exército De gestante Que eu queria Fazer caminhadas Eu queria contato Com a natureza Eu não pude Então O meu trabalho Também Fazendo a respiração Nesse trabalho Foi também Um pouco Direcionado Pela roda Não Se eu estivesse Na rua Mas Também Foi possível De uma forma diferente Mas também Foi possível No geral Mas Então Agora Uma coisa assim A roda tem te ajudado Você está falando Tudo isso Agora O que Eu conheço Samanta Gente Por isso que estou aqui Falando com ela Também Super obrigada Pelo Mas Oi Não sei Sam Acho que está com Demei Então O que eu ia Perguntar para ela Porque Samanta É uma mulher Muito ativa E isso é um dos pontos Que a gente tem Trazido bastante Das nossas Bate-papos Aqui no canal Você Você Sentiu Diferença No seu corpo Para fazer Os exercícios Agora Que você está gestando Agora Você travou A gente não está te ouvindo Tá Não Não estamos te ouvindo Não estamos te ouvindo Tá ok Eu fiz uma pergunta Para a Samanta Porque assim Ela está falando Que ela está Feito os exercícios Em casa Com a roda E E E que Isso está sendo Fundamental Para ela Nesse momento De pandemia Que ela não é Não pode Tá Se exercitando Não está podendo Sair para cá Para caminhar Não está podendo Fazer nada disso Né E o que eu gosto De trazer Muito Para Tantos os profissionais Mas para também As pessoas Que estão As próprias gestantes É a questão Do exercício Durante a gestação Que apesar Dela ser Uma profissional E já ter Essa Essa bagagem De trabalho Os exercícios Para ela Se modificaram E a gente Tem uma ideia Que quando a gente Está falando De exercício físico Na gestação Infelizmente A gente tem Uma ideia De que Se a gestante Fazia uma Atividade física Com exercício físico Antes de engravidar Ela pode continuar Com a mesma Atividade física E esse é um dos pontos Que eu tenho batido Muito A tecla Aqui no canal Que não tem Como a pessoa Praticar A mesma atividade Você pode até Praticar A mesma atividade Mas de forma Modificada Para a gestação Né Tem algumas Atividades Que não são Indicadas Para a gestante Né Tem algumas Categorias De exercícios Principalmente Os exercícios De alto Impacto Os exercícios Que vão levar A uma exaustão Porque esses exercícios Além de trazer Muitas instabilidades Articulares Vão ter Sobrecarga Na musculatura Do asfalho Bélvico E também Vão tirar Nutrientes Importantes Para o bebê Isso é uma coisa Que eu explico De uma maneira Bem simples Né Com a questão Do gasto Calórico Com a questão Do Do todo Aporte Sanguíneo Né Que é necessário Para essa Vida ser gerada Então assim Essa questão Do exercício físico Na gestação Ele tem que ser Muito bem orientado Não dá para ser Simplesmente Tomar Como regra Essa 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 frase Que muitos Obstetras Falam Ah Você Praticava um exercício Antes da gestação Você pode continuar Aquele exercício Então Como Samanta É uma mulher Muito ativa E vocês ouviram Ela falar Participa dança Educadora física Até Ela fazia Eu quis que ela Trouxesse para a gente Vamos ver se a gente Vai conseguir falar Com ela melhor Essa sua experiência Sam Estava falando Justamente isso Que você é uma mulher Muito ativa Que você Você é educadora física Trabalha com dança Com pilates Faz yoga Estava fazendo crossfit Você gestando Você sentiu Que você tinha A potência De continuar As mesmas atividades Não 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 Do mesmo jeito Que as coisas eram Não Todas as Tanto é que No início Da gestação Em dezembro Eu não sabia ainda Que eu estava grávida E eu fui um dia Para a academia Da minha mãe Para conhecer a academia Da minha mãe Peguei Uma barra De levantamento De peso Coloquei As cargas Comecei a fazer Os levantamentos De peso olímpico Fiz remo Fiz burpee Eu fiz um monte De coisas E depois Eu fiquei O dia Que era acabada Depois No outro dia Eu estava fazendo Tiros de corrida E Eu sempre Ficava à frente Da pessoa Que estava Na corrida Comigo E essa pessoa Me passou E eu falei Gente O que está acontecendo Com o meu corpo Então eu comecei A perceber Algumas diferenças E eu não sabia Que eu estava grávida Então Quando eu descobri Eu falei Agora Faz sentido Realmente Todas essas alterações Que acontecem Na gestação Elas Se você perceber O seu corpo Dá muitos sinais Eu tinha associado Com outros fatores Não tinha pensado Em gestação Mas Mas assim E aí foi O primeiro trimestre Aquele momento Que a gente Fica mais sololenta Fica mais cansada Eu senti Muito mais No segundo trimestre Eu já consegui Praticar Com mais conforto A fase lua de mel Da gestação Então consegui Praticar os exercícios Muito melhor De forma Muito mais confortável E agora Já estou sentindo Novamente O meu corpo Pedindo Um momento De resguardo Então Eu percebo Todas essas alterações Então houve Algumas mudanças Sim Na minha prática Em relação A cada fase Mas assim De uma forma Bem geral Através da metodologia Como eu consegui Acompanhar Todas as fases Da gestação Estou conseguindo Fazendo exercícios Que são adequados Que são benéficos Que são benéficos Para o meu corpo Eu não estou simplesmente Adaptando um exercício Que existe Eu estou escolhendo Um repertório Com base Naquilo que vai me fazer bem Para mim e para o bebê Mas tudo isso Agora está funcionando Está funcionando Mas isso tudo Porque você entendeu O que é O que acontecia Na fisiologia Da gestação Nessa manta Exatamente Exatamente Ainda bem Eu acho assim Que De alguma forma O destino Colocou você No meu caminho A te conhecer Antes de ficar grávida Justamente Para eu não chegar Com esse pensamento De Ah, tudo que eu podia Fazer antes É só Adaptar o exercício E continua Bola pra frente Não é assim Né? E grávida Eu tenho agora Uma 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 percepção Ainda maior De tudo aquilo Né? Que é teoria Então fica muito mais Aporado Né? Na minha mente Realmente as necessidades Do corpo gestante Então É Eu não entendia No meu primeiro trimestre Antes de eu começar Antes Antes de eu saber Que eu estava grávida Por que Que eu não estava conseguindo Fazer alguns abdominais Eu até executava Mas não era como era antes Quando eu descobri Eu falei Nossa Tá entendido Tá explicado Mas foi o conhecimento Realmente Que me ajudou A A entender Tudo isso Né? Então É Isso Eu quis Esse relato Da ação Gente Porque Muitas vezes Nós como os profissionais Do movimento A gente recebe A gente pega Não recebe Quando a gente Tá com uma cliente Nossa Que já tem um Já tem um Espais exercícios desafiadores Que é uma mulher super ativa E que ela é engravida A gente acredita Que ela vai continuar Naquele esquema E muitas vezes A própria mulher Se cobra Nossa Mas o que tá acontecendo Com mim? Eu tô grávida Não tô doente Né? Eu posso fazer O que eu fazia antes E não é bem assim Né? O ciclopo inteiro Está passando por transformações E ela precisa fazer Um trabalho direcionado Pra ela Um trabalho Que seja Cuidadoso Foi o que eu falei No começo dessa live Eu falo assim Que a nossa importância Como profissional de saúde Que atende a mulher Nesse momento É cuidar Acolher Dar suporte Para essas transformações Que estão ocorrendo Que são São transformações Assim Enormes E ela Muitas vezes A mulher não se reconhece E o pior Não é quando a mulher Não se reconhece É quando ela não aceita Né? Eu acho que Porque eu já Conheço mulheres Que não se aceitam E continuam a correr Ou continuam a fazer crossfit E não tem uma pessoa do lado Que oriente ela Né? Pelo contrário A gente tem alguns personagens Que continuam A Desculpa Não estou querendo falar mal Educador físico De maneira nenhuma Mas Muitas vezes A pessoa está ali E acredita que O corpo já tem o que? Já tem a Como se diz Já tem a experiência Já tem a habilidade Adquirida Daquele esporte E que ele pode continuar E não é bem assim A gente precisa fazer Honestamente Um repertório Daquele esporte Daquela Daquela Metodologia Daquela 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 habilidade Daquela atividade Física específica Para a gestação Né? Então Eu acho que Hoje em dia A gente pode falar Que a mulher Pode se exercitar Sim Em várias Modalidades Ela só não pode Se exercitar Com modalidades Que vão levar A exaustão Que vão ter Um grande impacto Que vão ter Uma questão De Prejudicial No sentido De equilíbrio Né? Mas que Todo exercício Que for prescrito Para a gestante Que é uma população Especial Tem que ter Como base A fisiologia Da gestação A pessoa tem que entender O que está acontecendo Com esse corpo E esse exercício Vai ser adaptado Para essa mulher Exatamente Val Então Os exercícios Eles são Realmente Modificados Porém Não é Simplesmente Modificar O exercício Mas É Exatamente O que Que aquela gestante Está precisando Ela precisa Abrir espaços Costelas É o peito É a posição Da pelve Então Todas essas Modificações São pensadas Na necessidade Do que esse corpo Da gestante Precisa Não só Adaptando exercício E Eu vou muito De encontro Também Com essa Sua fala Eu concordo Muito com você Hoje Principalmente Vendo que Não é só Realmente Mudar um exercício Mas A escolha A seleção Vai fazer toda a diferença E conhecer Essa Essa fisiologia Da gestação Todas as alterações Mecânicas Ainda que Eu por exemplo No meu corpo Eu percebo tudo Mas eu sou uma gestante De baixo risco Uma gestante saudável Eu não tenho Dores Eu não tenho Desconfortos Como outras Gestantes Que eu conheço Tive assim Alguns desconfortos Mas nada Que me impedisse De fazer nada E aí A gente ainda tem Que pensar Nos exercícios Inclusive Para essa Individualidade Não só da gestante Em si Mas Para aquela mulher Para aquela mulher Que está com Uma dor Na lombar Para aquela mulher Que está com Uma dor Na cervicalgia Em decorrência Também das suas posturas Enfim Entre diversos elementos Então é toda Uma seleção De repertório Que foi Pensada Em adaptações Mas para atender Todas essas possibilidades No meu caso Eu não sinto Nenhuma dor Nada que me atrapalhe Então isso me ajuda Também a fluir De uma forma Muito tranquila Nos meus treinos Mas Como eu também dou Aulas Para outras gestantes Isso me ajuda Também a Pensar Num repertório Inclusive Val Eu estava dando Lives Em formato De aula mesmo Dando aula Através do nosso Parceiro Que é a Proaction Sports Então até Semana passada Eu ainda estava Dando aulas E No início Por exemplo No segundo trimestre Eu ainda consegui Direcionar Essas aulas De forma Distinta Por exemplo Eu estou aqui Gestante Fazendo uma aula Que é específica Para mim Mas eu ainda posso Dar uma orientação Para outra pessoa Que não é gestante Porque naquelas lives Tinha gestantes Me acompanhando E pessoas não gestantes Também Então Nessa circunstância Aqui Num público Que eu não conheço Muitas vezes Que está ali Do outro da tela Eu não estou vendo Mas E eu mostrei Como que É possível Realizar exercícios Adequados Para gestantes E que outras pessoas Vão se beneficiar Com eles E que a partir Deles Elas também Podem fazer Outras coisas Né Aí nessa reta final Eu direcionei As lives Essas aulas Para exercícios De gestante Mesmo A live de hoje É Foco em gestante Né E E agora Que eu passei A bola Para outra pessoa Passei a roda Na verdade Para outra pessoa Continuar essas lives Para mim Literalmente Passou a roda Passei a roda Então Foi uma experiência Também muito interessante Porque Quem Esses exercícios Que são Para gestantes Eles servem Para todo mundo Né Então Todo mundo Vai se beneficiar De um exercício Que é para gestante Então Esse repertório Ele é adequado Para qualquer pessoa Né E Pode ser usado Né Então Para outros públicos Também Não apenas Para gestante Isso Então A grande Questão Do flow Na gestação O que você Poderia dizer Dos benefícios Desse flow Na gestação Olha Olha Em primeiro lugar Val Aquilo que eu estava Falando No início Ela é uma roda Né Uma Ela é um ponto De equilíbrio Para o corpo E é em formato Circular Então Coloco Se eu colocar O meu corpo Aqui em cima Esse aparelho Ele sustenta Até 120 quilos Então ele dá Bastante Sustentação Para o peso Do corpo O termoplástico Ele apresenta Uma pequena deformação Mas Não significa Que o aparelho Está se danificando Né Então ele sustenta 120 quilos Né Então Para gestante Em primeiro lugar Posso trabalhar Tranquilamente O aparelho Não quebra Está tudo bem É um aparelho seguro Segundo Eu penso Nesse formato Esse formato Ele vai favorecer Em primeiro lugar Aquela questão Da abertura Do peito Que é tão importante Essa abertura De costelas Em diferentes planos Né Então a gente Trabalha Uma abertura Da cadeia anterior Que como eu estava falando Pela questão postural Até da pandemia Né Que está muito fechada A gente ficando em casa Sedentária Sentada Deitada Então a gente se fecha Eu vou conseguir Fazer essa abertura Que para gestante É muito importante Né Pensando até No trabalho de parto Eu lembro Eu lembro Eu lembro Eu lembro que você Demonstrou Uma vez No curso A postura De cócoras Então a pessoa Auxiliando Sustentando O marido Por exemplo O companheiro Sustentando a pessoa Por trás Na gestante Fazendo essa abertura E com a roda Eu consigo Sozinha Construir Essa postura Muito aberta Eu preciso De espaços Nas laterais Também do meu corpo Eu preciso abrir Essas cinturas Eu preciso abrir Essas costelas E se eu deito Lateralmente Sobre a roda Ela também Me permite Essa abertura Essa expansão Na parte lateral Do meu corpo Né Então Ela é um aparelho Assim Que vai ajudar Muito Nesses Nesses espaços Que a gente abre Principalmente do tronco Né Porque o bebê Precisa de espaço Para ele crescer Então Eu preciso abrir Esses espaços Para o bebê Né Então Eu acho que assim O que mais chama atenção Num primeiro momento Para mim É Que foi o que eu comecei A olhar O meu primeiro olhar Em relação A gestação da roda Foi essa abertura Das costelas Isso foi a primeira coisa Que eu percebi E o cócoras Né Como a gente também Falou antes Em relação Ao entrar Na posição de cócoras A roda Ajuda bastante Tem diversas formas De trabalhar Com ela E vai ajudar Muito Né Porque ela sustenta O peso do corpo Né É Uma das coisas Que eu vi Gente Com relação A roda É que a roda Ela vai dar Mobilidade Para a pélvica É uma coisa Que a Sam Não comentou Aqui Mas a gente consegue Trabalhar bastante Mobilidade pélvica Com essa roda E a roda Eu comecei A gente começou A gente até vai falar Desse segredinho Dessa nossa Com fofoca Dessa nossa Novidade Para vocês A gente tem que falar rápido Porque daqui a três minutinhos Isso aqui acaba Pois é Já foi Que a gente Que ela A roda me trouxe Essa possibilidade Que a gente pode pensar Na roda Como se fosse Uma bola De pilates Então Ela da mesma maneira Que ela tem Uma bola Que a gente pode Criar muitos exercícios Com a gestante Com a bola A gente pode criar Muitos exercícios Com a gestante Com a roda E aí fala Para o pessoal Samanta A nossa novidade A novidade É que está chegando agora O curso Que a gente desenvolveu juntas Que é o Florio Para gestantes Então É para você Conhecer nesse curso As características Da fisiologia Da gestação E também O repertório A ser desenvolvido Com a roda Que vai trazer benefícios Para gestantes Com base Em toda essa parte Teórica Que é o suporte Da Val Nossa Falta pouco tempo Já E essa Enfim É a nossa novidade O Florio Para gestantes E Esse curso Na verdade É um curso Que a gente está desenvolvendo Um material Novo Que vai ser lançado Muito Né Deixa eu ver O que mais Que a gente pode contar Val Então Eu acho Que é assim Gente A gente vai estar Desenvolvendo A gente está Vai estar Não Nós estamos Desenvolvendo Já estamos Há um tempo Aproveitando Toda essa Gravidez Da Samanta A experiência Com a roda E a gente está Com um repertório Muito bacana Que é bem interessante Para quem gosta De trabalhar Em grupo De gestantes Por quê? Porque a roda É um aparato Muito simples Muito fácil Né? Muito viável Para a gente Trabalhar Em grupo Eu acho Que a gente Está realmente No meio De uma pandemia Que está difícil De a gente Estar Ao vivo Com as pessoas Mas no futuro É tão bom A gente trabalhar Em grupo Com as gestantes Para elas trocarem Experiência E elas estarem Fazendo o mesmo Movimento Juntas Vai dar Essa sensação De fluidez E de harmonia Né? E de troca Porque a gente Estava Estou falando No começo Dessa live A gente Que está Trabalhando Com gestantes Nós profissionais Trabalhamos Com gestantes A gente Tem que estar Trabalhando Não só Pensando Nesse Cientificamente No sentido Só De saúde Só Mas também Com esse olhar Humano De acolhimento De carinho De amor E de desenvolvimento Para ela Entrar nessa jornada Que é a maternidade Né? Então acho que a roda Vai ser um bom Um bom complemento Para Oi gente A gente estava Com um papo Muito bacana Com a Samanta Bozó Aqui sobre Flow e na gestação E Como todo papo Que é gostoso Essa uma hora Passou voando Então quem estava Acompanhando a gente A gente só vai entrar Para falar Finalizar Aqui nossa live Se despedir Estou aguardando Só a Samanta Entrar Quem perdeu A live Ela já está salva Tá? E aí Quem quiser ver Mais sobre Conhecer Ou tiver Algum questionamento Sobre o Flow e o Na gestação Não deixa De entrar em contato Ou comigo Ou com Samanta Nós falamos De novidades Nós falamos De muitas coisas Interessantes Samanta entrou Tá entrando Ai Oi Acabou o tempo Lógico Mas também Essas quedas Também da internet Contribuíram Para atrasar Né? É Comeram um tempinho Comeram Comeram E aí O pessoal Eu salvei já A live Para quem quiser Saber mais Né? Porque a gente só Entrou para se despedir Sim E para falar Para vocês Ficarem ligados Aí Nessa novidade Que é o Flow e o Para gestantes Que a gente deve Estar lançando Em breve Sim Logo mais Vocês vão ter Mais notícias Sobre Pro gestantes Por enquanto Acho que é O que a gente Pode falar Né Val? É Eu acho Que assim Quem tiver dúvidas Ou querer saber Mais algo sobre Vocês podem mandar A mensagem Aqui no meu Insta Ou no insta Da Samanta Né? Porque a gente Pode tirar Algumas dúvidas De vocês E nos acompanhar Que logo em breve A gente vai estar Com essa novidade Com data de lançamento Para vocês Exatamente Um aparelho Que vai ajudar Muito E um monte de gente Val Tem esse aparelho Em estúdio E muitas vezes Não sabe como usar Né? Então Eu acho Que é uma Uma excelente Agora A forma Da pessoa Que tem Que ainda Não sabe como usar Né? Então De repente Essa pessoa Fazendo o curso Para gestantes Aquilo que eu falei Ela já vai ter Um material Que vai servir Também Para outros públicos Então De forma específica Para gestantes Mas que vai também Agregar conhecimento Para trabalhar Com mais pessoas Tá vendo Gente? Então Fiquem ligados Sam Obrigadíssima Você terminou De dar uma aula E veio aqui Para essa live Coitadinha Deve estar morrendo Faz parte A gente é assim mesmo Né? Você acorda cedo Dá aula Da aula Aí à noite também Vai aula 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 E terminar a aula Estamos aqui Bom Eu que te agradeço Viu Val O convite E para estar aqui Nessa noite Agradeço a todo mundo Que participou também Da live E a gente Tá aí juntas Até Esse lançamento Aí A gente vai trazer Mais novidades É isso aí, gente Um beijo Boa noite Para vocês Beijo Boa noite Samanta entrou Tá entrando Ai Oi Acabou o tempo Lógico Mas também Essas quedas Também da internet Contribuíram Para atrasar, né? É Comeram um tempinho Comeram Comeram E aí o pessoal Eu salvei já A live Para quem quiser Saber mais, né? Porque a gente só Entrou para se despedir Sim E para falar Para vocês ficarem Ligados aí Nessa novidade Que é o Flow e o Para gestantes Que a gente deve Estar lançando Em breve Sim Logo mais Vocês vão ter Mais notícias Sobre Probe Para gestantes Por enquanto Acho que é o que a gente Pode falar, né Val? É Eu acho que assim Quem tiver dúvidas Ou querer saber Mais algo sobre Vocês podem mandar A mensagem Para Aqui no meu Insta Ou no Insta Da Samanta Né? Porque a gente pode Tirar algumas dúvidas De vocês E nos acompanhar Que logo em breve A gente vai estar Com essa novidade Com data de lançamento Para vocês Exatamente Um aparelho Que vai ajudar Muito E um monte de gente Val Tem esse aparelho Em estúdio E muitas vezes Não sabe como usar Né? Então Eu acho que é uma Uma excelente agora A forma da pessoa Que tem Que ainda não sabe Como usar Né? Então De repente Essa pessoa Fazendo o curso Para gestantes Aquilo que eu falei Ela já vai ter Um material Que vai servir Também Para outros públicos Então De forma específica Para gestantes Mas que vai também Agregar conhecimento Para trabalhar Com mais pessoas Tá vendo, gente? Então Fiquem ligados Sam Obrigadíssima Eu sei que você Terminou de dar Uma aula E veio aqui Para essa live Coitadinha Deve estar morrendo Ponto Faz parte, né? A gente é assim mesmo, né? Acorda cedo Da aula Da aula Aí a noite também Vai aula A aula E terminou A aula Estamos aqui Faz parte Eu que te agradeço Viu Val O convite E para estar aqui Nessa noite Agradeço A todo mundo Que participou Também Da live E a gente Cair juntas Até Esse lançamento Aí A gente vai trazer Mais novidades É isso aí, gente Um beijo Boa noite Para vocês Beijo Boa noite Tchau 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 Tchau